Muito bom dia pessoal, vamos lá. Casa, dois quartos aqui no Jardim Belvedere. Qualidade do imóvel, excelente. Garage para um carro coberto e outro descoberto. Aqui, um hall de entrada, uma porta de correr. Que bonito que ficou aqui. Agora não está dando para ver, mas ele tem a opção também colorido, ficar azul, vermelho, verde. Então a iluminação do imóvel é excelente. Aqui sua sala. Olha a visão que você tem aqui. Temos o corredor até o fundo. Banheiro social. Muito bonito. Primeiro quarto. Iluminação aqui pelo corredor. Segundo quarto, aqui a suíte. Olha que lindo que ficou esse nicho no mármore. Juntamente com o porcelanato preto. Aqui a sua cozinha. E aqui o espaço gourmet. O imóvel pessoal é 105 metros de área construída. Aqui também tem iluminação. 150 de lote. 150 de lote. A área de serviço aqui. E é isso. O que é um pouco mais bonito. Bom, vamos lá. Obrigado.